A gente tá aqui, a gente sempre faz uma brincadeira no programa, mas eu quero incluir a Cíntia que tá lá em Buenos Aires. Eu quero fazer uma brincadeira via WhatsApp. Ai, lá vai, eu sou frio. Boa coisa, tecnológico. Pegue o celular de vocês. O negócio é o seguinte. Tá. Cíntia tá aí com o celular? Sim! Eu pedi pra vocês no WhatsApp me aceitarem meu grupo aí, ó. Ó, eu vou pedir uma... eu vou falar umas provas, digamos assim. Vocês têm que buscar na internet, digitar aí e a gente vê quem acerta. Então, por exemplo, a primeira prova é a seguinte. Escreva corretamente o nome Arnold Schwarzenegger. Vai. Cacilda! Valendo! Ah, já vou procurando um. Vai direto, vai direto. Quem colocar primeiro certo ganha. Cíntia está digitando. Caramba! A Cíntia deve estar no computador. Ela deve estar... Não tô! Pô, sacanagem. Boa! Momento de tensão, quem serve Arnold Schwarzenegger. Você entrou no curso de inglês? Vai, de salva e coloca lá a salva. Cara, eu não sei fazer essas por... Nino, pelo amor de Deus, eu falei esse tipo de coisa. Ai, eu não me lembro de salva, cadê? Você entendeu, gente? Cara, apareceu o nome dele. Opa! Luciana Amaral jogou aqui primeiro, Cíntia jogou depois. Ponto pra Luciano. Muito bom! Bonino! Bonino! Tu tem 300 anos. Mandou. Não, não mandou. O Cássio tá assim, onde é que aperta pra mandar out? Eu sou, eu sou Deus, eu peço. Por lá. A pessoa briga comigo que eu tenho que postar no Instagram. Próximo stop, próximo nome. Suzana von Ristoffen. Putz! Suzana von Ristoffen, vamos ver. Suzana ou Suzane? Suzane. Pode ser Suzy, gente. Não acredito que você não sabe o nome da Suzy. Não acredito que você não sabe o nome da Suzy. Vamos ver. Luciano ganhando com o ponto. Vai que vai, vai que vai. Opa! Suzane voou. Ih, eu já fui com o arco. O meu foi errado. Ixi, corretor. Caraca, o Luciano Amaral aqui mandou o negócio. Ristoffen. Depois ela vem e te mata, você não sabe por quê. Ela tá chateada. É ponto pro Fred, é ponto pro Fred. Olha aí, mandou o Fred. A pessoa não enxerga. Ele escreveu Suzana. Ah, o Fred errou, peraí. É ponto não, Suzana. É Suzane. Mas é com Z ou com S? Porque a Cíntia pode ter errado também. E a Cíntia escreveu com S, tá errada com Z. Não, mas a gente conta a ponto. Ristoffen. Suzane, bom, Ristoffen. É outro pro Cássio. É outro pro Cássio! Corrigiu. Errou também. Errou também. A Edgar foi Stoffen. Ih, faltou um R. Luciano ganhou, Luciano ganhou. Eu ganhei por incompetência dele. 2x0. Próximo nome, próximo nome. Não pode ser um adedão antigo? Não, tem que ser um moderno. Senão ela não participa. O próximo é... É o nome do cabeção. Sérgio Rochakov. Como é que é? Ai, mas sem buscar. Cabação da... Cabação. O que que é? Cabeção da malhação. É o Sérgio Rochakov. Vai. É o mesmo cara, né? Esse cabeção e o cabeção é o mesmo cara. É o mesmo. Será que é isso? O Ros... Não é nada disso. Sérgio Rochakov. Caso que a minha tentou. Sinti, não tem, não. Ron Jacó. Ah, Sinti vai ter um bem. Boa. Eu acho que tá certo. Tá certo. Certa, certa. De Buenos Aires. Conte a cor. Conte a cor. Agora... Dois pro Luciano, um pra Cinti. Eu quero agora que busque fotos na internet. Ai, eu tô ficando... Por quê? Por isso? Por isso pro Cássio. A missão é achar uma foto que a hashtag possa ser Sérgio Malandro Triste. Cacete! Sérgio Malandro, chateado, valendo. Vai. Tem que achar a foto do Sérgio Malandro. E mandar pro WhatsApp, isso que é pior, hein? Porra! Ah, e a gente? Achou a dele triste? Isso é raríssimo. Chateado. Pode ser chateado. Tem um print. Quem mandar primeiro no grupo ganha. Opa, Luciano... Ih, mandou, chateado. E com o longo da Record. E com o longo da Record. Ganha dois pontos. Ganha dois pontos. Porra, foi, ó. Meteu com o longo da Record, rapaz. Ô, Fred. Foi empatado, hein? Tu tá devagar aí. Não, mas foi empatado. A gente mudou os dois juntos. No demorário. É, a produção vai decidir sobre o desempate. Próxima. A próxima é a foto que eu quero. Qual a foto que eu quero, produção? Eu quero uma foto de Michel Temer sexy. Nossa! Impossível! Impossível! Vamos perder tempo buscando isso. Valendo! Vambora! Michel Temer sexy. Ah, gente, nem existe, né? Liga pra Marcela. Ele sexy. Cadê? 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 Fred, até o ponto é agora. Você, política, tem que achar. Não quero assistir a foto, vai lá, lá. Ah, mano. Peraí, ó. O Fred, mas o seu Fred. Não é sexy. Mas tá no processo. É do Luciano. O seu é um cosplay do Nino. É ele fazer um cosplay do Nino. O do Luciano mandou uma do tipo, iremos nele. Cadê você? Ah, meu Deus. Olhar com a D3. Consiga pelo menos mandar. Cadê? Mas a do Luciano é sexy. Olha aqui. É sexy. Ah, dá pra ir muito fácil. Aí você entende por que Marcela se apaixonou. Não, é por isso. Cadê? Só olhar aí. Mas ele não acorda assim. Mais uma. Ele acorda como o Luciano e o Cássio mandaram. Hoje tem. Luciano mandou uma foto muito hoje tem. Ah, olha lá, Luciano. Ó, Marcela se apaixonou. É, apaixonada. Próxima. Próximo é o próximo. Próximo é o quê? Uma foto vergonhosa da sua própria galeria pessoal. Putz, eu tenho várias. Louca, eu tenho várias. Essa aí a gente pode até mandar com calma que a gente vai analisar. Calma aí, vamos lá. Ganha mais vergonhoso. Sequinha não manda pelado não, tá? Por favor, que o pessoal tá... Ai, gente. Manda nude, né? Meu telefone é novo, caramba. Vamos ver quem tem a foto mais vergonhosa. Só de ter uma do Temer na minha já é vergonhosa. Vamos ver. Ah, essa da Cíntia é boa. É quando você abre a câmera frontal, né? Cíntia, você. Cíntia, essa foto não era nem pra ganhar. Não valia mandar. Você tá com uma cara muito boa, Fred. Olha, eu não tenho muito celular, não. O que é isso, Fred? É uma peça tua, cabeça? É, o cabeça de queijo. É Zaratustra também aqui? Pera aí. Eu não tenho nada aqui. A Luciana foi muito engraçada essa frase. O que é isso, Luciana? É meio que um cos pobre desse personagem aí. Você tentou fazer esse personagem? Não ficou igualzinho? Não ficou igualzinho? Pera aí, você... Isso aqui era... Não é assim, isso aqui. Ficou bom? Eu acho que temos um ganhador aqui. Eu acho que sim. Pedei. Olha, Cássio mandou. Fiquei... Cássio, bonitinho. Achei fofo. Bonitinho. É ponto pro Cássio. Opa! Cássio ganhou. O desafio final é um desafio de velocidade, agilidade, presteza. Então, agora, todos atentos, tem que tirar uma foto, um objeto, começado com a letra. Voltamos! Sim! Com o Castelo Ratibull presente no palco, minha gente. É um swing. A Cíntia está direto de Buenos Aires. Luciano, Fred e Cássio ao meu lado. Bom, estamos no desafio final. O Luciano já mandou uma foto. O Luciano já mandou uma foto geral. Já está incluído o objeto no meio. Algo me diz que o Cássio vai ganhar essa, hein? Oh! Eu quero que vocês fotografem aqui e mandem pro nosso grupo do WhatsApp. Um objeto que comece com a letra X. X. Ah, Leandro! Ximbalo! Não! Isso é caneca! Isso é caneca! Vai, 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 vai! A gente vai ganhar, a gente vai ganhar! Não! Finge que é com X! Eu não sei! É caneca! É caneca! É caneca! Ximbalo é com X! Com reané, é com CH! Opa, opa, opa! Teno! O que que o Cássio ganhou? A resposta estava no seu lado! Vai ser uma caneca! Depende do ponto de vista, porque essa aqui é uma chica! Ah, essa é uma chica! Olha, eu quero agradecer muitíssimo todos vocês, inclusive você de Buenos Aires! Muito obrigada! Um grande prazer estar com vocês aí, gente! Um grande prazer! Eu tenho muito carinho por todos eles e toda vez que a gente se encontra é muito bonito mesmo! Muito obrigada! Um beijo em cada um de vocês! E, Fábio, que eu não te conheço pessoalmente, mas fiquei muito feliz porque eu gosto muito de você! Pô, obrigadíssimo! Eu sou muito fã de vocês, de verdade! E vocês são incríveis! Fizeram a minha infância acontecer! Cássio tá em cartaz, sábados e domingos no Teatro das Artes do Shopping Eldorado! Sábado e domingos, exatamente, no Teatro das Artes do Shopping Eldorado! Sessão dupla! Sessão dupla! Às 14h e às 17h, admirável Nino Novo, que é um espetáculo para adultos e crianças! Levem seus filhos, levem todo mundo para assistir! Minha gente, obrigado pela presença de vocês! Obrigado!